Tá filmando, deixa eu tentar aqui, bom gente, isso aqui é minha, isso aqui é minha, minha Vivo Internet 3G Plus, não sei das contas mais e essa desgraceira que costuma ser, né? Então eu vou digitar aqui, ela tá dizendo que eu gastei meus créditos todos, então eu vou digitar aqui um link, né? Tipo assim, www.google.com. Ok, digitei, tem que entrar o google.com, vamos ver o que que acontece. Olha lá, aparece essa boniteza aí, ó, tá vendo? Eles entraram no meu computador, certo? Se apossaram dos comandos do computador, qualquer link que eu digitar, que eu digitar, aparece essa porcaria deles aí, ó. Então o que que acontece? Eu já tenho contratado, deve chegar daqui a pouco, uma internet de verdade, porque essa porcaria aqui, isso aqui é lixo, isso é lixo, estão vendendo lixo, estão vendendo pacote, estão vendendo pacote de que, hein? Não posso falar o nome não, mas eu sei do pacote do que que estão vendendo aqui, essa desgraça dessa firma.